A gente deu uma saídinha, fui comprar umas coisinhas, né, pra gente tomar café. Compramos uma placa de ovos, que tá no valor de R$8,50, tá bom o preço, né? E aqui tem 10, 20, 5, 30 ovos. Compramos também uva, que tava no valor de R$5,00 o quilo. Pegamos também um brócolis. Eu gosto também da folha, fora dos talos do brócolis, mas ele não tava do jeito, né, assim, com bastante folha, mas tá bom. Pegamos uma farinha, um quilo de farinha, que esse quilo de farinha tá no valor de R$3,80. Porque eles dizem que é a farinha de São Felipe, né, que é boa, e realmente é muito boa. E pegamos, ó, o aipim, que a gente vai tomar café com ovo e salsicha. Então, bora lá, bora preparar? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Deixa aquele like pra fortalecer na divulgação. Deixa um comentário aqui. E volte sempre, bora assistir, bora fazer, preparar. E depois, bora assistir, bora assistir. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti